Bom, já que agora eu moro com Belmiro e aqui já tem um wi-fi, eu vou mandar cancelar esse plano do meu celular aqui pra economizar um garangal, né? Cadê o número pra eu ligar? Deixa eu ver aqui, tá aqui em cima, não, é aqui embaixo, véi. 7 e 3, jogo da véia, maracutaia peteca, 1, 2, 3 e tamli. E me atenda logo que eu já tô estressado, viu? Não bote as musiquinhas pra eu escutar, não. Boa tarde, aqui é da operadora Halo, como posso ajudar? Boa tarde, nada, eu tô com fome e estressado, mas enfim, eu quero cancelar meu plano. O senhor já tem cadastro aqui conosco? Obviamente, né, que se eu quero cancelar é porque eu tenho, ou você acha que eu sonhei que eu tinha um plano? Desculpe, por favor, você me diria seu nome completo e o CPF? O nome é Chipa Nelson e o CPF é 1, 2, 3. É o nome completo, senhor. Sim, Chipa Nelson é o nome completo. Por acaso eu falei só Chipa? Ou só Nelson? Não, falei Chipa Nelson completo. Sim, então é só Chipa Nelson, não tem sobrenome? Não, que eu não sou obrigado a nada, nós tamo no século 71, não tem mais cabimento a essa opressão. Tudo bem, então, e o CPF? 1, 2, 3, asterisco e obelisco e suco de aceloro 8910 na boquinha da garrafa 1, 2, 3. Pronto, senhor. Peço que aguarde só um momento, pois sua ligação será transferida, tá certo? Ah, lá vem aquela musiquinha chata, ó. Olha aí, falei. Dá até pra fazer uma propaganda com essa musiquinha aqui, ó. Repara, olha aí. É o carro da rua passando no ovo. Não, errei, pera aí. Carro do ovo passando na sua rua. 10 ovos, pode, o 30 reais. Dia de promoção inversa. Pague 30, leve 5. Também temos pra ver, só pra ver mesmo, não é pra comer. Boa tarde, senhor. Como posso ajudá-lo? Eu já falei, infeliz. Eu quero cancelar meu plano. Você falou com outra atendente, meu senhor. Por favor, mantenha calma. E como é que fica a calma com uma baixaria dessa? Tudo bem, estarei aqui configurando o seu cancelamento agora mesmo. Vou mandar estourar fogos pra esse momento. O senhor já conhece o plano Master Blaster Piriri Pompom? Não conheço, não. E tenho raiva de quem conhece. Me permite, eu gostaria de explicá-lo como é que funciona. Não permito, não. Só quero cancelar mesmo. Olha, o plano tem 300 gigas de internet discada pra você usar... Mimimimim, blá, 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 blá. E o melhor, o Zap Zap não consome os gigas de seu plano. E, pichado, eu só quero cancelar, 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 cancelar. Mas eu ainda nem terminei de falar sobre o plano Piriri Pompom. Meu filho, você conhece a Cleide? Não, o que é Cleide? É uma moleque limpa os ouvidos. Eu vou lhe passar o contato dela que você não tá escutando direito. Então o senhor não vai querer, né, o plano Master Blaster Piriri Pompom? Não, eu só quero cancelar meu plano. Cancelar, C, 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 L, 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 cancelar. Tem certeza? Absoluta! Levante a voz pra mim não, senhor. Eu vou levantar a mão no pé de sua orelha. Adiante esse cancelamento. Só estou fazendo aqui o meu trabalho. Não tá nada aqui. Seu trabalho é cancelar meu plano e você... Ô, meu Deus! Um momento então. Estarei transferindo aqui sua ligação. Não transfira, não! Ô, filho de uma pitanga madura! Olá, como posso ajudá-lo? Pela tribo gésima vez, eu quero cancelar meu plano. Informe seu nome completo e CPF, por favor. De novo? Meu nome é Chippo Nelson e o CPF é 1, 2, 3... Meu nome completo, senhor. Ai, meu nome completo é Chippo Nelson! Nossa! E o CPF é 1, 2, 3, asterisco e obelique suco de aceloro, 8, 9, 10... Na banquinha, na garrafa, 1, 2, 3... Ó, eu peço que o senhor entre em contato por e-mail para que possamos ajudá-lo da melhor forma, tá certo? Minha filha, vocês querem quanto pra cancelar meu plano? Me digue! O cancelamento é feito por e-mail, senhor. E por que não falaram antes? É de pulga! Senhor, o senhor já conhece o plano Master Bust Piriri Pom Pom? Pega esse plano e vá se explodir no além! Uxi! E tem uma péssima tarde, igual a minha! E agora, como é que eu vou cancelar esse aí plano que eu não lembro mais minha senha do e-mail? Ah, quer saber de uma? Eu não vou cancelar nada mais, não. Cadê esse plano véi? Vem cá, ó que eu vou fazer com você. Ó, que eu vou exterminar você. Vou acabar com sua vida! Seu plano véi nojeto! Quer achar ruim que me processe? Vem cá, ó que eu vou fazer com você.